Então vamos curtir Calegari no programa do Rodrigão da Parada. Chama! Deus, aleluia, quando você diz aleluia, quando você diz glória é Deus, Deus é silêncio por cima, ele fica de quem? Vai proteger-se nos céus, mata os seus anjos guerreiros, descer com as espadas de fogo, defende os seus filhos, a pena dos Deus está do seu lado, levanta e levanta de novo. Se o inimigo ele não desiste, dá pra você encontrar eu, meu irmão, mas quem me explora é distrito de vitória, quando sou Deus, nós da glória, não vou cair, Vamos cantando, Deus do glória, aleluia, aleluia, e atletizando só por essa nossa alma, e Jesus Cristo está sempre contido, ele é nosso amigo, não tem amor, meu irmão, então cante aleluia, 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 aleluia. Quando você diz aleluia, 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 alelu Defende os seus filhos amados, Deus está do seu lado Levanta e anda de novo Mas o inimigo ele não desiste Contra você e contra mim meu irmão Mas quem está revestido de vitória Com nosso Deus lá da glória Não vai cair em tentação Vamos cantando, dando glória, aleluia Profetizando sobre essa nação E Jesus Cristo está sempre contigo Ele é nosso amigo, não tenha medo irmão Então cante aleluia, aleluia Glória a Deus